Trabalhar com dados, engenharia da produção de tecnologias de informação em muitos humanos, marketing logístico. Claro. Parla, beleza. Como é que eu quero dizer, como é que eu vou para... Eu vou investir no curso superior, eu vou investir em educação, mas como é que eu vou ser inserido no seu mercado de trabalho? É outra vez, a gente está falando de uma realidade de forma mais privada, de organização social. Como é que eu consigo fazer isso? Primeiro, é identificando qual é o nosso perfil vocacional. O que eu estou hoje, fazendo uma análise, pelo amor de Deus, é uma família mais partidária. Hoje, produzindo a nossa zona rural, consegue estudar? É importante isso. Hoje, a maioria das pessoas que as pessoas vêm de cima para baixo. Eu preciso primeiro começar daqui, vai chegar... Mas aí, quero... Existe oportunidade em si, porque eu já permiti que a gente está fácil... Né? Vou ter que ir do chá com uma tabela. Tá assim? A pergunta 1, só que a pessoa da resposta 1 ainda não vai dar a resposta. Boa noite e permanecer conosco na vida que for sempre necessária. Estamos com os braços abertos para conhecer você. Muito obrigado. Foi muito bom essa iniciativa aqui da UNOPAR, foi muito gratificante participar. Eu, como empreendedora, fiquei muito feliz e fiquei feliz de ver muitos alunos também participando, pois conhecimento nunca é demais. E fiquei com vontade de fazer também uma pós-graduação e aderir mais conhecimentos. Porque, mesmo sendo contadora já formada, já estou no mercado há 7 anos, eu sempre acreditei que devemos estar sempre nos inovando, trazendo coisas novas para o nosso escritório, trazendo não só profissionais daquela área, mas também agregando valores ao nosso setor, que também é bem expansivo. A noite de hoje foi extremamente benéfica, muito produtiva para Breves, para toda a região do Marajó, porque a gente tratou de um tema que é de interesse de todos, que é empregabilidade, mercado de trabalho. Então, juntos aqui, o SEBRAE, a UNOPAR, a CDM, os restantes de todos os convidados, a gente debateu um pouco a respeito desses temas e a gente chegou a algumas conclusões muito boas, que é a respeito da paixão pelo que se faz, a respeito da busca pelo conhecimento e que, dessa forma, a gente pode contribuir com o desenvolvimento da região de uma forma cada vez melhor. Olá, obrigado pela sua oportunidade, obrigado pela TV que sempre nos acompanha. Essa noite nós falamos sobre emprego, empregabilidade e mercado de trabalho dentro de um contexto marajoara e foi uma noite muito prazerosa, que nós fizemos a pré-inauguração de um espaço que é dedicado a essa construção do conhecimento, que é dedicado ao desenvolvimento do Marajó. Então, hoje, oportunizar o acesso ao conhecimento e conseguindo concretizar esse sonho no auditório, pra gente foi uma noite maravilhosa. Então, agradeço a oportunidade e colocar esse compromisso da UNOPAR, do Núcleo de Excelência Marajoara, que é a empresa parceira que administra a UNOPAR no Marajó, nesse contexto desafiador de gerar emprego e renda pro nosso Marajó, gerar emprego e renda pro nosso município, que é breves, a gente fica acalantado de poder oportunizar esse acesso ao conhecimento. Obrigado. Obrigado. Obrigado.